Fala, fala galerinha, eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário e no último mês de julho eu li uma das fantasias mais legais que eu tenho lido nos últimos tempos que foi A Quinta Estação, de N.K. Jameson. Esse é um livro que eu não tinha conhecimento há muito tempo atrás, tive conhecimento há pouco tempo inclusive depois que eu voltei a gravar vídeos aqui pro canal, através de uma leitora, uma inscrita aqui que é Raquel, Rachel, eu chamo de Raquel porque é mais fácil pra mim. Ela comentou num dos vídeos fazendo essa recomendação, eu fiquei super curioso na hora, já comprei o livro e como tava às vésperas da Maratona Literária de Inverno, eu deixei pra ler na Maratona que não li, mas li logo um pouquinho depois, na Pretatona, que tava acontecendo quase ao mesmo tempo. Enfim, vale logo dizer que eu não tava entendendo quase nada do que tava acontecendo no livro durante quase o livro inteiro, que é uma fantasia afrofuturista, né, que eu não conheci ainda, obviamente, como eu já disse. Nesse mundo, tudo basicamente é construído sobre áreas de falhas geológicas, de vulcões ainda ativos e que entram em erupções algumas vezes e por isso tem muitos tremores, muitos grandes terremotos, tsunamis e desastres naturais acontecendo de vez em quando. Ah, se você já sabe sobre o que se trata essa história, né, e quer só saber minha opinião ou quer pular essa parte da sinopse, é só clicar aqui na barrinha do vídeo e vai ter o ponto exato onde começam as minhas impressões e o que eu achei sobre a leitura, tá? Pra pular essa primeira parte, você pode fazer isso se quiser também. Bom, a sociedade, né, desse mundo da quietude, que é basicamente como é conhecido o mundo inteiro, sendo ele um grande continente, ele é dividido em raças, em espécies, em comunidades e dentro dessas comunidades existem as castas de uso, que são as categorias nas quais as pessoas são divididas. Divididas assim, naturalmente. E eu acho que os principais, né, que eu preciso explicar aqui pra vocês, quem não conhece, né, entender e ter uma ideia mais ou menos geral das coisas, são os orogênios. As pessoas que são orogênios, os seres que são orogênios, não sei se são pessoas, são pessoas, né, mas no livro eles são meio que tratados como páreas da sociedade. Eles são capazes de roubar a energia de qualquer coisa que esteja ao redor deles, pra qualquer coisa que tenha fonte de calor, né, eles roubam esse calor pra poder manipular a Terra e também podem causar, obviamente, porque eles manipulam a Terra, causar terremotos e prevenir terremotos que acontecem, né, eles meio que mantêm a estabilidade, mas podem causar o caos também. E quando eles fazem isso, né, quando previnem as coisas, ou quando, enfim, usam seus poderes, eles geram um espiral de gelo ao redor que mata tudo que tá à sua volta. Então é isso, apesar de eles poderem salvar o mundo, como eles também podem destruir, eles são meio que tratados como excluídos da sociedade, porque a maioria dos orogênios não são treinados, então não sabem como usar esse poder, acabam usando de maneira desenfreada, desordenada e destruindo tudo, então as pessoas odeiam, né, querem matar todos e não querem contato com ninguém. Então eles são perseguidos, mortos e tudo mais, e a primeira pessoa que a gente conhece é Damaya. Ela tá escondida numa comunidade, escondida com os pais, dentro de uma casa, eles esconderam ela, botaram ela num cantinho lá, porque ela quase matou um coleguinha dela da escola que irritou ela de alguma maneira. Daí os pais dela chamam um guardião pra, enfim, matar ela, levar ela dali, e os guardiões são outras categorias de pessoas que são capazes de treinar e de controlar, e de matar também, obviamente, os orogênios. Daí esse guardião que chega lá vai levar Damaya para o fulcro. O fulcro é tipo uma escola militar que treina os orogênios. Aí a gente também conhece Cienite, eu chamo ela Cienite, que é uma orogênia também, ela tem quatro anéis, que é meio que uma classificação de poder entre os orogênios e o máximo é dez. Ela estuda no fulcro, né, tá sendo treinada ali e tudo mais, é uma jovem adulta, que isso. E ela recebe uma missão de ir junto de Alabaster pra uma cidade costeira onde tá acontecendo alguma coisa muito estranha, e eles têm lá que resolver. Alabaster é um orogênio de dez anéis, ele é o único orogênio de dez anéis que ela conhece, que tem por ali e tudo mais. Então ela vai junto desse fodão pra essa cidade resolver essa missão. Só que além disso, ela também tem a missão, ela meio que é obrigada a ter um filho com ele. Isso porque ela é um orogênio em ascensão, ela tem quatro estrelas, ele é o mais poderoso de tudo, e teoricamente o filho deles, eu bati no microfone agora, teoricamente eles dois podem gerar um orogênio muito forte ali pra o mundo. E outra pessoa que a gente conhece é Essun, é uma mulher que um dia, ela é orogênio também, um dia ela chega em casa e descobre que o filho dela foi morto pelo pai, espancado na sala de casa, porque ele descobriu que a criança era um orogênio também, assim como a mãe. Só que ela vive mantendo, vivia pelo menos mantendo isso escondido dele pra que nada acontecesse, porque enfim, ninguém gosta. Ninguém gosta dos orogênios. E obviamente também ninguém gosta dela, apesar dela ter vivido escondida, escondendo essa característica dela até esse momento. Ao mesmo tempo que ela descobre isso, tá acontecendo, tá pra acontecer, né, começando a acontecer o maior terremoto de todos os tempos ali naquela cidade, naquele mundo, naquela região e tudo mais, e ela do ódio libera o seu poder no mesmo momento que esse terremoto vai acontecer. que tá acontecendo, né? Então tudo é destruído ao redor daquela cidade, mas aquela cidadezinha fica intacta. Então o povo fica, vixe Maria, tem um orogênio aqui, a gente vai ter que descobrir quem é pra matar essa pessoa. Aí ela fica com medo, pega e foge atrás da filha, porque o pai quando matou o filho e fugiu levou a filha também. Então ela vai nessa missão atrás da filha dela. E isso foi um pequeno resumo de tudo que... de tudo não, assim, do contexto geral do que tá acontecendo no livro. E agora vamos lá pra o que eu achei da leitura em si das minhas impressões. Eu espero que ninguém passe o perrengue que eu passei, porque eu tava lendo sem entender nada, mas provavelmente você também não vai entender até você começar a entender o que tá acontecendo ali naquele livro. Um dos motivos pelos quais eu não tava entendendo e muitas pessoas também não entendem é porque a autora, ela mostra aquele mundo, ela vai apresentando o mundo e contando as histórias, as coisas como tão acontecendo. Quando a gente vê, a gente tá dentro da história. Não existe, tipo, uma explicação de tudo, o que é tudo aí pronto. Vamos começar a história a partir daí. Não. Ela já vai dizendo os nomes, você que luta pra saber o que significa cada nome, cada lugar, de onde é que veio tudo, mas, obviamente, a partir de um momento, tudo vai começar a fazer sentido, né? E isso, na verdade, é que é uma coisa boa do livro, porque ela não explica tudo minuciosamente. Ela vai só lhe apresentando a história, contando a história, contando o que tá acontecendo, e você vai entendendo conforme o seu ritmo de leitura. E essa coisa de estar dentro da história faz super sentido e é super verdade, porque o ponto de vista de Essun, quando as partes delas são contadas, é em segunda pessoa. Então, a autora fala em você. É você que tá fazendo as coisas, é você que tá caminhando, é você que tá sofrendo. Tá entendendo? Então, o leitor meio que se sente a personagem. Outra coisa daqui desse livro que é super bem feita é a classificação dos personagens, óbvio. Se tem um mundo tão grande assim, as coisas têm que ser tudo bem amarradinhas. Então, a classificação dos personagens é muito bem feita, inclusive tem um apêndice no final do livro, onde tudo é explicado, e ao longo da leitura, no final de cada capítulo, de alguns capítulos, a gente tem trechos de documentos que regem aquele mundo, documentos secretos, documentos antigos, documentos raros, que a gente não conhece todos, obviamente, porque devem ser livros e mais livros e documentos e caixas e pilhas, mas a gente ainda lê alguns pedaços deles que vão fazer um pouquinho de sentido e ligação com a história ou não, mas fazem com certeza sentido pra aquele mundo todo, porque são coisas que regem aquele planeta, né? A quietude. Outro ponto super importante nesse livro é representatividade, né? Tem personagens de todos os gêneros, tipos, cores, raças, e isso não é... O gênero dos personagens não é uma questão em nenhum momento do livro. Tudo é tratado com muita normalidade, com muita naturalidade. Até porque isso também não tem que ser uma questão, né? Inclusive, na vida real. Agora, devia ter uma classificação indicativa avisando que tem umas pornolices de vez em quando, né? Obviamente, tudo isso, depois de eu ter falado tudo isso, eu achei o livro ótimo. E nem precisa também dizer que é um livro basicamente composto inteiro por pessoas negras com outras pessoas ponteadas ali de outras etnias, que são pessoas com peles mais claras, como é descrito no livro, e pessoas, inclusive, com outros tipos de peles e outras características muito legais que só você lendo pra saber. Então, é esse mundo muito rico de detalhes e não menos importante, não. E por causa disso, na verdade, ele ganhou, inclusive, o prêmio Hugo, que é o prêmio, tipo assim, mais importante da literatura de ficção especulativa. Acho que é isso. Do mundo, em 2016, o Hugo Awards. E no começo, apesar de eu ter dito que não tava entendendo, eu estava entendendo, só que sem perceber, porque eu tava entendendo o que tinha que ser entendido, já que, no final das contas, tudo ia se juntar e fazer completamente sentido. E o que tava no dito por não dito foi dito, no final das contas. Era aqueles livros que, quando você acaba, que, na verdade, quando eu acabei, eu fiquei só sentindo aquela experiência, olhando pro teto e imaginando o que é que eu ia fazer da minha vida a partir de então. Porque eu preciso das continuações. E foi uma leitura de quatro dias que eu vivi intensamente, que eu amei e que eu recomendo a todo mundo. O link tá aqui no box de descrição pra você comprar e ser feliz também. O que me ajudou muito a fazer essa leitura foi porque eu ouvi no aplicativo da Alexa, no Android mesmo, no celular. E ele leu os livros que você tem no Kindle. Obviamente, não é uma pessoa falando, mas me ajudou muito. Porque em momentos que eu tava com sono ou com preguiça de fazer a leitura, isso foi uma mão na roda e eu adiantei muito a minha leitura dessa maneira. Porque você, inclusive, pode escolher a velocidade com que ela lê. Tem um vídeo que... Isso foi uma dica que Ana do Pausa pro Café, eu vi ela falando pela primeira vez. Se for um vídeo que eu não me lembro bem aqui no YouTube, eu vou deixar aqui nos cards. Se não, foi no Instagram. Aí você vai lá, deve estar nos destaques, não sei. Então é isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Não esquece de deixar o curtir aqui embaixo. Compre esse livro com esse link se você tem interesse, que tá aqui no box de descrição, porque vai ajudar bastante o canal ou qualquer outra coisa que você quiser na Amazon. Deixa aqui seu comentário aqui embaixo, tá? Se você já leu esse livro, se não leu, se tem vontade, se tem alguma outra indicação de fantasia pro livro. E é isso aí. A gente se vê já já. Valeu!